Olá, vou demonstrar para você esse cuco antigo. Ele está todo revisado, foi restaurado, foi removido aquela tintura antiga, ele está na madeira natural dele, foi feito só uma resinagem, uma selagem, ele está perfeito, o mostrador dele ainda é originalzinho, tudo certinho, eles embaixo dessa madeira sempre tem uma madeira da pintura, sempre tem uma madeira muito bonita, aqui essa portinha aqui do lado é para relogioeiro fazer ajuste, ele é mecânico, a corda, corda para um dia. Como é que ele funciona? Nesse panteiro de minutos, vira em sentido horário, o cuquinho dele é original, se dá corda puxando todos os dias, se quer ele sempre funcionando, puxa-se uma vez pela manhã e uma vez à noite. Na meia hora ele sai uma vez e na hora cheia sempre correspondente ao número que estiver marcando. Revisadinho com garantia de seis meses. Linda peça! e aí